Bomba 1º de maio? Sim, temos bomba que a Adria Newey oficialmente saindo da Red Bull, comunicado oficial foi feito na manhã desse dia 1º de maio, então vamos comentar sobre isso, a grande questão do período de jardinagem ou quarentena, porque agora se não falar quarentena você apanha na internet, e também vou dar uma pequena aulinha sobre rumores pra vocês. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, claro, sempre falando dos nossos parceiros, Paddock BR com camisetas excepcionais, 100% algodão e não encolhem, você tem o cupom Ressaca F1 pra desconto e frete grátis, e tem também a Instant Gaming com os melhores preços para jogos e gift cards, o link tá aí na descrição, então entre por esses links que você vai estar ajudando o canal também. E tem, claro, vários links aí da Amazon embaixo com produtos selecionados, inclusive o livro especial do Senna, que é um best-seller, vocês compraram a rodo e continuam comprando, tem aí também o livro na descrição. Bom, vamos falar então primeiro sobre o comunicado oficial da Red Bull. Soltaram hoje pela manhã, isso era aqui no Brasil, algo em torno de 6 da manhã talvez, porque eles editaram o post quando já era quase 7 horas da manhã, então você tem uma diferençazinha aí. Mas o anúncio basicamente fala que a Adrian Newey vai sim sair do grupo Red Bull no primeiro trimestre ali, mais ou menos, de 2025, e ele vai sair desse, vamos dizer, projeto da Fórmula 1 e vai focar somente no RB17. Só que não tá claro, ele vai sair imediatamente do projeto Fórmula 1 ou ainda vai ficar um tempinho? Porque estão falando que ele vai estar em Miami. Será que vai ser tipo uma corrida de despedida? Bom, não sabemos. No comunicado a Red Bull também agradece a todo o comprometimento, tudo aquilo que foi alcançado com o Adrian Newey, e fala que ele foi responsável direto também na conquista de 6 títulos de construtores, 7 de pilotos, 118 vitórias e 101 apólios, incluindo aquela vitória apólios do carro de 2008 da Toro Rosso, que conseguiu em Monza com o Sebastian Vettel, que também tinha assinatura do Adrian Newey. Então este é o comunicado oficial, você vê que deixa muito vago alguns questionamentos importantes, que é onde agora vem a segunda parte do vídeo. E o tal período de jardinagem, quarentena e tal, até o nosso amigo Thiago do Fórmula Brum fez um post muito legal falando sobre o termo no Brasil não é jardinagem e tal, né? Mas como eu já acostumei a falar jardinagem por conta do termo original, talvez o Thiago venha aqui me dar um cascudo. Mas se você não segue lá o Fórmula Brum, siga porque é conteúdo de altíssima qualidade da parte técnica pra vocês, então não perca tempo, hein? Depois desse vídeo vai lá e siga o Fórmula Brum. Então como é que fica esse tal período de jardinagem do Adrian Newey? Bom, o que saiu na BBC é que os advogados dele estavam negociando pra ele não ter esse período de jardinagem. E aí eu quero fazer uma pequena pausa aqui com vocês, porque é o seguinte, eu tenho visto muita gente comentando sobre isso como se fosse tudo preto no branco. Tenho visto no Twitter, Facebook, YouTube, pessoal comentando como se tudo fosse muito preto no branco na Fórmula 1. E não é. Eu já falei inúmeras vezes pra vocês aqui no canal que acordos na Fórmula 1 sobrepõem contratos, sobrepõem regras e se brincar sobrepõe até lei. E é o que tá acontecendo aqui. Em tese, o Adrian Newey precisaria de um período aí de 12 meses de jardinagem no mínimo. E até estavam falando que a Red Bull queria aumentar pra dois anos isso aí. Dá um jeito de botar dois anos. Só que se você faz acordos, ou então uma pressãozinha judicial, você consegue retirar isso. Viu o que aconteceu com o Lohan Mackes recentemente, que eu chamo de Laurent Mackes aqui? Ele ficou na Ferrari durante boa parte ali da temporada de 23, e mesmo assim no início de 24 já tava ali na Visa Cash App. Por quê? Foi feito um acordo, então não interessa se tá na regra e tal. Acordo sobrepõe regras na Fórmula 1. Foi o que aconteceu em Abu Dhabi 2021, que também já falei a exaustão aqui no canal. Foi um acordo que acabou sobrepondo a regra, só que claro, gera polêmica, porque não estava como um adendo da regra. Então isso acaba virando polêmica na Fórmula 1. Então terminado esse parênteses, isso é o que foi dito pela BBC. Só que agora eu já tô vendo aqui, por exemplo, o Dr. Robbins no Twitter, que tem muita informação da Fórmula 1, falando que aparentemente esse período que ele vai tirar em tese, fazendo o RB17, seria o seu gardening, seria o seu jardinagem. Então ele ficaria, esse período é como se o contrato dele tivesse acabado hoje, agora. E aí ele iniciasse o período de jardinagem. É como se fosse isso, entendeu? E aí no primeiro trimestre de 2025 ele ficaria livre pra assinar com qualquer equipe, dando a ele e a essa equipe, que chuto eu, será a Ferrari, grandes benefícios no desenvolvimento de 2026. Há também quem diga, e eu já vi também alguns posts aqui de jornalistas, falando que o intuito do Adranil, na verdade, é tirar um tempo da Fórmula 1. Aí você junta as peças e vê que ele vai ter esse período só com o RB17, com o hipercarro, e tudo faz sentido. Ele vai tirar um tempinho ali da Fórmula 1 e depois vai assinar com alguém. Sim, se ele não tivesse o interesse de assinar com outra equipe, ele não ia fazer essa pressão pra sair da Red Bull. É óbvio, ele ficaria até o contrato dele terminar no final de 2025, e aí falava tchau, tô aposentando. Se esse fosse o intuito dele, era só fazer isso, que tava tudo resolvido. Mas não é o caso. A pressão do Neil é porque ele vai, sim, assinar com alguém, a não ser que alguma coisa muito absurda aconteça no meio do caminho. Isso é lógico. Então não temos uma resposta oficial até o momento da gravação deste vídeo. Tô gravando isso antes ainda das 9 da manhã do dia 1º de maio aqui da quarta-feira. Só que então, como é que ficam essas questões dos rumores que eu também tenho visto? Isso eu vejo aqui no canal, vejo em outros canais, vejo em Twitter, vejo em tudo quanto é lugar, o pessoal que não consegue identificar se um rumor tem o seu fundinho de verdade ou não. E eu não sei se vocês sabem, eu consigo ver histórico de comentários de vocês, e o mesmo pessoal que tava agora sendo cético é o mesmo que tava com o Hamilton. Então eu vou tirar essa parte final do vídeo pra dar um pequeno ensinamento sobre rumores aqui pra você já ficar mais afiado nisso. Por quê? Porque eu acompanho isso desde 2006, desde quando eu tinha 11 anos de idade, eu acompanho a notícia da Fórmula 1. Já são 18 anos acompanhando notícia da Fórmula 1. E o canal é um reflexo disso, né? Eu falo daquilo que já acompanho há muito tempo. Então de onde você acha que eu tiro aquele negócio de rumor forte, rumor esquentando, rumor fraco, tal? De onde eu tiro essas coisas? Porque eu já identifico se existe um fundinho de verdade naquele assunto ou não, é claro. Nem toda matéria, nem todo assunto, de cara você vai identificar. Mas como eu tenho falado pra vocês aqui há um bom tempo, quando começam a sair muitas matérias de portais diferentes durante um longo período de tempo sobre o mesmo assunto, é porque aquilo tá rolando mesmo. Você tem algum burburinho mesmo nos bastidores. Alguns portais talvez falem, olha, a gente não sabe de nada e tal, mas alguma coisa tem rolando. Pode até ser que um contrato não seja assinado e tal, como já citei inúmeras vezes o exemplo do Hamilton com a Ferrari, que durante anos eles tiveram conversas, mas esse contrato nunca saía, e aí vinham os rumores, o pessoal falava, tá vendo? É mentira, não assinou o contrato. Não, as conversas estavam acontecendo. A diferença é que não chegavam num denominador comum, o Hamilton fala. Ah, a gente entrava em conversas iniciais ali e tal, sondava. Então eles conversavam, mas não chegavam nos finalmente. Então fiquem atentos à quantidade de detalhes que as matérias dão. Fiquem atentos a quem está postando a matéria. Fiquem atentos quando eles citam, isso está vindo de uma fonte, isso está vindo de uma opinião de ex-piloto. Eu vejo pessoas às vezes compartilhando as coisas assim, Ralf Schumacher acha que Verstappen deveria ir para Williams. Aí colocam rumoro, Verstappen deveria ir para Williams. Não, não é bem assim. Aí eu entro nos posts de Facebook pessoal colocando isso, e não é verdade, porque a opinião do Ralf Schumacher são coisas diferentes, entende o que eu estou querendo dizer? Você consegue analisar e identificar esses rumores. Então o pessoal que estava cético agora, eu realmente não entendi o porquê de estarem céticos. E ainda me culpam, como se eu fosse o criador dos rumores. Eu não crio os rumores, eu apenas reporto para vocês aqui e dou a minha opinião em cima. Então esse do Newey estava na cara que ia acontecer. Começou a sair muita coisa, estava na cara que ele ia sair, que realmente teria esse anúncio. E os rumores acabaram se provando verdade mais uma vez. Tem rumor que é sem perna e cabeça, tem rumor que a gente vai sempre ficar na dúvida, por exemplo, do Alonso negociar com o Mercedes e o Red Bull. Eu não duvido que realmente estava rolando essa negociação, só que como ele renovou com o Aston Martin, a Red Bull vai falar, não tinha nada não, vai ficar nisso, entendeu? Aí daqui a uns anos vão falar, realmente, a gente tentou o Alonso. Como a própria Red Bull já fez, ela tentou o Alonso lá em 2009, e só anos depois foi admitir isso. Então você tem esses detalhes aí. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E nos vemos no próximo vídeo. Não sei sobre o que gravarei mais tarde, mas enfim, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!